O que você tava falando mesmo? Eu até troquei a roupa já, velho É... vamos lá Você escutou até ontem Não, não, eu entendi, entendi Eu vou fazer a escola de vocês, eu vou trazer O pacote de arma aí, né? Aqui pra favela, é isso? Sim, sim, isso Aí o seguinte, o que seria fazer Caso a polícia aparecesse e começasse a nos perseguir Você ia começar a dizer, tá, tô com o refém Tô com o refém Eu continuaria da fuga Assim, a princípio, pra fugir mesmo pra Colômbia Tá ligado? Que lá, conheço todo mundo É tudo muito suave, tá ligado? Mas caso por algum motivo, né? Que ninguém é perfeito, acaba batendo Furando, que não fura, né? Aí a gente para, você vai falar que você me sequestrou Pra me encobrir, obviamente E aí você depois A gente pode até inventar uma coisinha Pra você se encobrir nessa parada também Falar que os colombianos te sequestraram E mandaram me sequestrar por causa do carro Aí a gente pode Não, tô entendendo, tô entendendo E aí, assim Caso você fosse preso 100 mil Caso você não fosse preso Nem nada 50 mil, entende? Entendi, entendi Arriscado, arriscado a parada aí Não, mas tá de boa Tá de boa Quando tiver chegando mais perto disso aí Que você falou que é uma semana, né? É, não Mas é só aquele de adiantar Que você não tem por outra pessoa, entende? Não, não, tá de boa Vou botar eu nessa aí já Beleza E aí É O, assim Vai ser bem Bem tranquilo A gente tá fazendo a trajetória Vai ser Que susto É Vai ser uma trajetória, assim Bem minuciosa Em passe Provavelmente vai ser Assim, bem de madrugada mesmo Que a polícia Provavelmente Vindo até, entende? Você pode ficar bem tranquilo Que Aí eu vou te avisando, beleza? Qualquer coisa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, viu? Só que assim Sotão Não comenta com ninguém Viu, Sotão? Não, de boa, de boa Vambora Não comentar com ninguém, não Todo mundo já ouviu, só Vamos descer aqui Pô, tem uma parada aqui Será que ele compra, velho? Você queria o caminhão Pra poder subir o negócio, né? Ah, eu queria ver a laje ali, pô Eu tava tentando alugar E você apareceu aí, pô Sim, sim Lembrei que você tinha esse caminhãozão aí Pô, a gente pergunta aí É O que é, Sotão? Não tá querendo comprar os negócios aí, não? Que negócio, Sotão? É, tem os negócios aí Que você sempre vai dar pra pegar Eu já tenho pronto Pô, Sotão Que eu tô meio atrasado Que eu tenho um compromisso, tá ligado? Não, de boa Vai lá, vai lá Eu te ligo quando eu tiver A gente pode negociar, sim Demorou, demorou Vai lá É nóis Valeu, hein? Qualquer coisa só chamar Nada É nóis Era gente boa Trouxe o caminhãozão pra nós aí A gente conseguiu subir na laje Esse aqui é a continuação do vídeo de ontem Então vambora, meu cromadinho aqui, ó Meu motinho tá cromadinho aqui Vambora lá pra cidade Porque eu vou tentar vender isso pra alguém lá, velho Opa Parece que eu tinha ouvido o barulho de polícia de novo, mano Igual o vídeo anterior Chapéu 48 Vambora Eu vou tentar Lá na garagem Sempre aparecem uns caras lá Eu vou tentar vender pra eles, mano Essa parada aqui Eu vou vender 10 por 8 10 por 8 Acho que tá bom o valor, velho 10 por 8 Eles vão comprar 10 por 5 Eu já trouxe pra cá 10 por 8 é um lucro bom, velho No final a gente vai ter um lucro quase de Sei lá, 30 pau, mano 30 mil Então já deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho Se o seu sininho não estiver ativado, velho Você tem que deixar o sininho com os negocinhos em cima Que aí sempre você vai receber os vídeos E também tem o Discord do canal, mano Lá é certeza que você vai receber os vídeos E eu sempre vou deixar aqui nos comentários fixado o Discord do canal Que é também melhor pra gente conversar lá Direto vai chegando gente nova aí no canal No canal No canal também tem 800 mil vídeos aí Mentira, mas temos quase mil vídeos de roleplay, velho Caso vocês fiquem Pô, eu quero ver mais, velho Mas vê os anteriores, pô Vai vendo todos os que tem Muita gente já viu todos os vídeos, mano Tem um cara que ficou uns 3G, 4G de seguida aí Vendo todos os vídeos, mano E nem um cara não É muita gente Vai gostar de RP assim longe Vambora, hein Hoje é camisa do São Paulo, hein Camisinha do São Paulo aí Com o artilheiro do São Paulo Um gênio de futebol brasileiro aí, ó Alexandre Pato Excelente jogador E botei também um cordãozão de prata ali, velho Uma calça diferente E tô de chinelo Vai dar ruim eu de chinelo? Não sei Vou ver se algum policial vai reparar nisso, velho Que acho que não pode ficar de moto de chinelo, não Eu vou ficar aqui em cima Vou meter um anúncio legal Tá ligado? Se alguém quiser comprar Eu já mandei no legal ali, ó Vendo verdinha no território brasileiro Vou comprar umas paradas aí, não, tiozão? Com as paradas, mano Com as paradas aí, porra Mexe com essas paradas não, mano Mexe não? Pode crer, mano Olha isso aí, tá O cara chegou de moto, é Olha aquele cara ali, mexe, mano Nossa, que susto Achei que era a polícia, velho Me deu um gritão, mano O carinha de moto aí Sei lá, mano Essa CG dele Eu sei que os caras estão querendo vender, ó Só que deve estar o olho da cara, velho O cara ali, não sei se ele mexe com essas paradas não, tio Pelo caminhar dele ali, é um cara tranquilo Não vai nem perturbar Onde é, tiozão? Qual é o truto? Quer comprar os negócios aí? Que negócio, cara aí? Negócio do bom aí Que parada, tio? Eu quero saber se você quer comprar as paradas aí Você quer comprar? Como é que eu compro as paradas que eu não sei qual que é as paradas que eu tô comprando, tio? Você sabe qual é as paradas, mano Se fosse a parada de parada De parada tranquila, né, mano? Não tava... Olha a quantidade Vamos sair daqui, aqui é foda Olha pra cima ali, olha pra cima ali Porra, o cara nem descobre o braço, né? Pra subir aqui, velho Vambora, tiozão Se você quer comprar, mano Vambora aqui Quantidade boa Tem uma quantidade boa lá, velho Já tá tudo aqui no território Tá guardadinho Mas qual que é a parada da... Qual delas lá? Tá verde, tá verde Mas o prensadão mesmo, aquilo da hora mesmo? É Já tá pronto já Já tá pronto você... Quanto você tem? Tem 30kg lá Meu, cara Ela é muita coisa Enquanto você tá pedindo Tá, mano É que cada... A cada 10kg eu tava pedindo 8kg, tá ligado? Mas se for levar as 30kg tem desconto As 30kg aqui Quantas você tá pedindo elas aí? As 30kg? É porque eu não tinha feito o cálculo ainda Dá um tempinho aí Vamos fechar o pacotão mesmo As 30kg? Calma aí, então Calma aí Deixa eu fazer um cálculozinho aqui, tio 30kg? Gastei 45kg Na rua você consegue quanto essas daí, mano? Se você for vender Ih, tô ligado É a primeira vez que eu vendi, velho Pode crer, pode crer Mano, eu vou dar um desconto à vista, mano Aí vai pagar a vista, né, tio? É lógico, pô Eu desembostei uma grana boa aí, tio Mas se for comprar tudo aí Vendo pra você aí Na faixa dos 78, mano 75kg eu fecho isso aqui agora 75kg? 75kg? É Foda o problema é o banco, né? Caixa eletrônica aí agora Paypal, paypal, mano Não, aquele carro 75.000 dá, mano Como é que é o negócio? Não, tiozão passou aí, tio Ah, tá ligado Então Dá pra você fazer transferência no Paypal aí, mano E como é que eu faço isso aqui, meu? O celular é novo? Eu não conheço Tá, abre ele aí Vou te ensinar Você vai no celular Mano, tem que ver o bagulho da primeira, né? Ah, tem isso também Tem isso também De boa, calma aí Bora aí, sobe na moto Volta o capacete Vambora, vambora Ih, esse mano aí, tio Tá muito estranho esse cara aí Seguindo assim Mais aquele cara de moto lá? Nunca nem vi Tá meio que atrás, ó Tá seguindo esse filho da puta, mano Não tem nada de errado aí, não, né? Tem, não Tô limpo Demorou então Tem medo não, né? Tem medo não Confia, né? Confia aí, né? Confia na moto aqui, né, tio Ó Motinha boa pra isso aqui, mano Caralho, que susto Ver um carro rápido lá atrás Que era a polícia, velho Vambora Vou bora lá pra favela Vou levar ele lá, mano Quero ver se ele vai tentar Meter o louco aqui Com o meu amigo Lá na favela Esse cara é palhaço Esse cara é safado, mano A gente leva pro canto ali O cara vai e leva tudo pra ele, mano Vou mostrar uma que eu tenho Depois se ele passar o dinheiro Eu dou tudo pra ele Mas vem cá, mano Você vai botar onde, tio? Ah, aí A gente desenrola, né? Ah, mas aí Se tem alguma coisa E tem mochila aí? Tô com a mochila aqui Mas você consegue? 30kg, velho, 30kg Eu acho que dá, hein Ah, 30kg, consegue? Consegue os 30kg? Consigo, consigo Então vambora Esqueci, mano Primeira vez E já tem uma mochila de 30kg, beleza Nem eu tenho mochila O cara já tem mochila, mano Mochila é caro pra caralho Você vai de alguma favela, irmão? De alguma gangue? Não, não, não De boa De suas porra, não A gente vai subir numa favela ali Vai se os caras te reconhecem Alguma coisa Não, não Tô de boa Sei lá A gente já avisei pro cara logo, tio De boa Chegando na casa aqui De boa Tranquilamente Vamos ver com esse cara aqui Ixi, tá pegando fogo no barrago aqui Não, tá dando curto É gato, mano Normal Calma Que eu vou trazer uma amostra aí Vai lá Vou pegar uma aqui Vou mostrar pra ele que tem Ih, não é não Os caras me passaram errada, mano Nossa, eu achei que era, mano Então, irmão A parada é o seguinte Aqui eu falei que eu tinha Eu não tenho mais Eu tenho outra ali De boa? De boa Se for da boa, dá na mesma Chega aí Dá uma olhada aí Tem dessa aí Caralho, Zuzinho Também é da hora, hein Vai querer? É dessa aí também? Vou, vou Vou passar aí Então, passa a grana aí Que eu vou te passar As mercadorias todas Que tá lá Os três daqui, ó Beleza Eu vou fazer o bagulho aqui Boa, boa Chegou, chegou aí Chegou, chegou Calma aí Tranquilo aí Você sabe quantos esses caras Compre aí, mais ou menos? Quanto que dá? Rapaz, você vai tirar Pelo menos uns 100 pau, mano Na rua Por isso que eu vendo até menos Tá ligado? Você tem um, crô Fazer meus corre agora Então, pode crer Exatamente Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar isso aqui Logo as paradas Sobe, sobe, sobe Deixa o cara subir aí Ele já pega tudo aqui Deixa eu pegar aqui Caralho, ela veio É, nós Infante, esses caras aqui Sou fã Deixa eu passar tudo Pro cara aqui, né? Mano, deu Deu lucrozinho, tio Rapaz, você pagou Quanto dessa mochila? Eu acho que é 10 pila Numa lojinha dessa aí, velho Depois eu vou ter que comprar, velho Fiz um preço bom pro cara, hein, tio E a gente ganhou uma puna muito boa, mano Tô pensando até em pegar mais lá, velho Bem tranquilo aqui, bem de boa, né? A favela aqui Aqui é tranquilo, mano Tem poucos moradores ainda Tá de boa E os coxas? Só bem de vez em quando, né? Padrão dos caras, né, velho Ah, de vez em quando aparece aí Mas nunca pega, não Tudo malacabalho Pega nada, pega nada Aí agora a última aí é 11 Porque já tinha te passado uma, né? Os colombia tá tudo dominando lá em cima, pô Exatamente Por isso que tá mais caro agora, né? Fica ligeiro, é Tá certinho os 30kg? Fechou, 30kg 30kg, vambora lá Vamos dar uma carona lá De voltar lá de volta Ele o salvou, salvou nós aí Ou você tem alguma casa já, mano? Eu já te levo lá direto Lá na casa, pode deixar que eu pego a moto Aqui e dou um... Pode querer, pode querer Vambora lá Bom, agora se a polícia pegar ele Eu vou falar Eu nunca sabia não Que o cara tinha alguma coisa, tá ligado? Parar de tatu do coelho mesmo É errado Aí, bota o capacete aí Pra não dar problema Caraca, a gente ganhou muita grana, velho Eu acho que eu vou lá pegar Mais, hein, velho E aproveitar o... Aproveitar a promoção Que tá tendo ainda, velho Caralho, foi uma grana muito boa, velho A gente recuperou 45kg A gente tá com os carros também, tá ligado? O carro no esquema pra vender Você tá ligado onde vende, não? Ah, você tem uns carros que você quer passar pra frente, né? É, os caras do desmancho Os caras não dão ideia onde é, velho Eu faço ideia onde que é aquilo lá, mano Eu tô pensando... É, mano, eu tô atrás desse bagulho Tem muito tempo, irmão É, mano, tá ligado? Tem uns caras mesmo Que tá doido aí pra roubar os outros aí, mas... Não sabe onde que é a parada, velho É, a rouba é foda Tô com os carros mocados Mas é embaçado sair com eles procurando, né? Tá, então Mas deve tá muito mocado essa parada aí, filho Eu cacei um ferro, velho Pé da favela do petróleo ali e tal Não achei porra nenhuma Eu também, velho Mas deve ser lugar diferenciado O cara quer achar isso aí Eu acordei vender informação pra uns 100 mil, filho Você vai ver se não Ah, certeza Mas tem uns malucos aí Vendendo informação errada aí Ah, mas tá, tá, tá Que eles passam a mão no seu dinheiro Eu tô ligado Tem que ficar esperto com isso aí, velho E um dia eu vou fazer isso Vocês vão ter certeza É, vagabundo é foda É foda, é foda Nossa, eu vou lá comprar mais, velho Isso que eu vou fazer, velho Ah, esse esquema seu é da hora Tu pega lá e vende E vai o bagulho e viva Com sua mão limpa, tá ligado? Aí é da hora Ah, então Meio que fazer um intermediário Mas eu tô me arriscando também, né? É pra caralho, tá malu É, pô A fronteira é mais vigiada do que aqui, velho Por isso que a gente tem que ganhar um pouco mais Tá certo Ah, tá vendo Esse cara aí Provavelmente Tá lá na Colômbia lá O cara da Colômbia não tá vendendo Aí, mano, já tá de boa aqui, né? Aí, tá de boa Valeu, irmão Valeu, irmão Qualquer coisa aí, dá um toque Valeu, valeu Conseguimos, velho Conseguimos Vedemos tudo, velho Vedemos tudo que tinha lá, velho Tudinho Nossa, acho que eu vou lá pegar mais, hein? Eu acho que deu muito, muito, muito De boa, velho A gente tá com 190, mano Olha lá 190, velho Eu posso até botar o turbo agora, hein? Será que isso faz o turbo por 10 pau, mano? Se botar turbo por 10 pau nessa moto aqui Eu fecho, mano E como é que paga a multa? Vamos na polícia? Vamos meter o louco Eu não tenho nada de errado Vamos garantir Nada de errado aqui Nada de errado aqui, mano Mano, eu tenho multa pra pagar E eu não sei onde é que paga Então Vamos quitar essa multa logo Pra não dar pior também Cadê? Rouando a polícia lá, velho Não vai ter ninguém aqui Vai estar tudo em patrulha A gente dá uma entrada ali dentro Vai sair ali dentro mesmo Que tem que pagar a multa Alô, alô Alguém, alguém, alguém Alô, alô, alô Nada, nada, tio Deu uma perguntada aqui, velho No Twitter Se alguém falar Qualquer banco Hum De boa Vamos lá no banco Os caras estão falando que no banco Dá pra pagar, velho Vambora, vambora Se no banco dá pra pagar Porque se eu for pego E tiver uma multa Os caras me levam Então Vamos ficar de boa Dale, dale, dale Cadê? Eu nunca reparei isso, mano É... Retirar Tananã 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 Transferir Não Retirar Dinheiro Não Depositar Dinheiro Não Falaram que é num banco Será que é em outro lugar Aqui do banco? Porque ali não é Bom, aqui não é um bom lugar, não Acho que aqui é pra roubar Deixa quieto Ainda não Não tenho essa Essa coisa toda não, tio Ô mano, você sabe Como é que paga a multa aqui, tio Nesse banco? Ninguém fala aqui, não Cara, tu tem que Mentalizar Barra É, ter Barra multas aí Ah, pode crer Tu vai abrir o boleto aí E já paga aí Um doidão Ah, pode crer Vai com essa veia aqui Valeu, valeu Eu tenho Mil e quinhentos Em multas Para pagar Tá, e aí? Isso aí eu sei que eu tenho Pô, eu quero saber Colocou pago Ah, tiozão Vou continuar multado, mano Sou burro Fui ali E o cara mandou uma parada Que dá pra ver Quanta multa que eu tenho Que pagar Mas não falou Como é que paga, mano Que se dane isso aqui, tio Como é que é o negócio É uma oferta Que o senhor Você não pode recusar Na pop aqui? Na pop aqui? É Vou ver aqui rapidão Ah, tá Eu tenho oferta Não sei qual é a oferta Tá me tendo louco, hein Véi Fala, é Calma aí Calma aí O que o senhor acha Desse Golf aqui? Golf? Golf MK1 Esse daqui Esse aí é o Golf MK1 Que você tá usando? É um belo de um carro, hein, mano O que o senhor acha? Eu acho que você tá Tomando meu tempo, hein, mano Tá me tirando, né Não quer mais 20 mil, não? Não, irmão Não quero essa parada, não, tio Minha moatinha tá safe Essa moatinha tá muito lento Eu dou Mais 40 mil E a gente fecha Não, tio, essa moatinha aqui É cara, hein Ah, beleza, então Demorou Falou Falou Qualquer coisinha A concessionária tá aberta aí Pra vender de carros Tranquilo, irmão Ah, pra casa do carro Caramba, isso aqui Um dedão aqui, ó Ah, pô, irmão Tá me tirando Carro feio do caramba Golf MK1 Eu tinha um Golf E não era aquilo ali, não, fi O meu era todo diferenciado Aquilo lá, porcaria Ele vale o quê? 10 mil? Você tá de brincadeira, mano? Isso aqui é uma pop, mano Respeita a minha pop Que eu ainda vou botar um turbo nela Eu vou botar um turbo nela Se eu conseguir mais uma Nossa, eu falei que se eu conseguir Só tinha botado um turbo, né, velho Acho que eu vou lá botar esse turbo nela, hein, mano Vamos ver se eu consigo por 10 pau Eu botei ele mecânico na mecânica Se tiver um lá Eu vou lá e vou tentar botar um turbo nela, velho Falta só isso, né Um turbo já fica de boa A camisa do São Paulo deu sorte hoje, hein A gente conseguiu o dobro Que a gente pagou lá na parada A gente tava com 145 Foi pra 190 Ou seja, foi o dobro Conseguimos 10k 5k em cima de cada 10 que a gente pegou Esse cara seguindo aí, mano Vou botar esse cara, hein, tio Esse cara tá metendo louco, hein, mano Vou botar esse cara O que ele tá querendo, velho Agora não sei se ele foi reto Ou caiu ali Na próxima eu pego esse moleque, mano Esse é o mesmo cara Que tava lá me fitando naquela hora Olha ele aqui, ó E aí, mano Tá querendo alguma coisete? Sebe informação aí dos manches? Sei não, irmão Sei não Seguindo aí, porra Caralho A próxima vez você vai perder seus dedos na mão, hein Fica metendo louco aí, vai Vamos botar um turbo Vamos ver como é que fica um turbo nessa moto aqui Mas eu vou tentar negociar com eles lá, velho Eu pago 10, mano 13 não dá não, filho 13 pau num turbo com essa motinha aqui, mano É um prejúria Como a gente teve um lucro bom Tá safe, tá safe A gente teve um lucro bom nessa venda aí Oxi Não, nem eu, nem eu, não Quem tem que fazer isso aqui é um mecânico, velho Nossa, sai, 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 sai Não posso, não Isso aqui é um mecânico que faz, pô O papel dele Só sair da chuva aqui Mano, quanto mecânico não chega A gente fica aqui brincando, né, mano Empinado em moda lenta Modo lento, ó Aqui tem que ter muito controle e precisão, ó Só vim pra cá, irmão Só vim pra cá Opa! Tomou rola Fumou, fumou, fumou Rolinha Aqui tem que ter muito controle e precisão, ó Rolinha acontece, rolinha acontece, né, mano Só acontece pra quem é o cara ali, ó É ele mesmo, mano Bora, mecânico? Porra, o cara tá vindo ali Oi, amigo E aí? E aí, tranquilo? Tranquilo? Rapaz, tá pensando naquele turbo lá, mano Botando essa moto Tem que ter como dar um descontinho não no turbo? Cara, é porque o turbo já é caro, mano E eu tô fazendo o preço de tabela pra tudo Caralho, 13 mil é o mínimo, mano Nem chega nem a 10, mano Não, velho A 10 eu não vou ter nada, nada, nada Porra Não vou nem cobrar a mão de obra Se eu fizer a 13 mil, tá ligado? 13 mil é o mínimo, né, mano Caralho, você vai me garantir que isso aí vai dar rápido Vai deixar a minha moto rápida, né? Vai, mano A tendência é essa, né, velho Eu não tenho o POP, sei Mas eu acho que a tendência é essa, né? Então, mas aí eu compro pra você E a moto continua na mesma velocidade Como é que fica? É, meu amigo Eu não sei Aí quebra, né, mano Pro meu lado, né, velho Vocês tão vendendo a mercadoria falsa? Não, né? Não Tá, não Então Mas eu tenho garantia? Caso não aumente? Como é que é? Ah, minha amiga Aí você teria que falar com o chefe Porra Aí quebra, mano É que na reta eu consigo botar 175 Nessa motinha aí, velho Se não passar disso não vai adiantar, né, mano? Mas eu acho que passa, mano Então demorou, então Qualquer coisa eu volto aí, tio Tá, beleza Pode botar lá 13, né? De boa Deixa eu te passar aqui Passa a chave aí Deixa ele botar lá Mano, eu vou gastar 13 mil nessa motinha Depois quando for vender também Depois quando for vender também Vou botar tudo no rolo, velho Já gastei 14 pau nela Quando for vender vai acrescentar Rapaz, pra reparar aqui já tá Já tá dando um tantinho bom, viu? Não, nada de reparar A moto tá inteira, pô Como é que eu vou reparar? Ah, pera aí Não vem com esse papo de reparo não, tio Vai pra casa do caralho Repara ela aqui fora mesmo Vou te dar as colheres de chá, vai Como é que é o negócio? Vou te dar as colheres de chá Vou reparar aqui fora Ué, é estranho, mano Minha moto tá inteirinha, pô Não tem nenhum ralado Vem que ela tá quebrada Nem caí, nem nada Ela dando 662 Vai reparar ela Estranho, estranho, mano Nem caí, minha moto tá, tipo De boa, nem costei nada, velho Nada, nada Agora acho que vai dar certo Vamos ver Vamos ver, vamos ver Carro pra praia, né, mano Acabei de cair com aquela moto Ali dando empinada Eu quero nem saber, tio Deixa ele consertar aí Ele falou, vai fazer de graça Vou pagar 13 mil Numa porra de um De um turbo, velho Você tá de brincadeira? Que eu não sei nem se vai funcionar A gente vai botar na reta pra ver, velho Mano, se não der resultado esse turbo, hein Se não der resultado Aí, botei Botou o turbo, né De boa Botou o turbo Agora a gente vai testar, velho Testar aqui, vamos ver Mas é foda Porque se não for Vai ter que sair do meu bolso, pô Pera aí, vou tentar Não quero nem saber, tio Se não tiver Se não tiver funcionando Eu não pago, não Melhor ele voltar e falar Que tá funcionando o turbo Quanto você falou que ela pega? 175 175 175 A gente tem que ir pra um lugar mais Queto Pra testar isso aqui direito Mas quanto é que pegou ali? Não, só nesse trajetinho ali Foi de 160 Então Vou botar ela na reta lá Se passar disso É que tá de boa, né, velho Bora lá, então Bora lá, entra no meu carro lá Bora lá pra reta Deixa eu ver se tá aberto aqui Pô, o cara que vai na minha moto ainda, velho Pô, mas quem tem que ver isso aí É eu, né, mano Na reta, né Então, bora lá, então Porra, não vou ser Você não me interessa, não, tio Parece que é eu Eu já sei quando eu botar rápido Bora, vai botar na retona Vamos ver se o turbo adianta mesmo, hein Vamos ver, hein Botei o turbo lá com o cara Até agora parece que tem que tirar a velocidade dela Vai, 160 168 169 Não sei não, hein Vou botar na reta aqui Já nem sei onde que tá mais o cara O mecânico Mas eu tenho que voltar nele Que a chave da minha moto tá com ele Só deixei de ligação direta 169 170 Não sei não, hein, mano Esse turbo aqui não deu nada pra nós, não, hein Tô achando que tirou até a velocidade, velho Não, não vou pagar por esse turbo, não, filho Quero nem saber Eu não pago por esse turbo, não Não fez nada Não tem diferença nenhuma Que pô, de um turbo é esse Vou botar um turbo que não faz nada de diferença Ó, 175 178, 177 Ah, tá mentirando, irmão Nada disso Eu não pago por isso, não O turbo seria, exceto, te poder dar uma arrancada mais rápida, né, velho É, o turbo, ele te deixa te dar uma largada mais rápida Agora ele não te aumenta a velocidade, pelo menos aqui pra mim Ele é muito difícil de pegar a velocidade É uma pop 100 também, né, mano Vamos arrancar também um efeito desgramado Mas eu acho que na arrancada deu efeito, velho Ó, tá zero Chega de zero a 70, é muito rápido, velho Cadê o cara da pop 100? Até você perdeu, filho Hum, não sei não, hein, mano 13 pau nisso aqui, velho Eu acho que a arrancada melhorou, ó Eu acho O que vocês acham? Deixa nos comentários Eu vou pagar, sim Os 13 pau pro cara, velho Que eu acho que a arrancada deu uma melhorada, sim E a gasolina tá acabando Vou ter que parar de botar a gasolina Eita O cara me ligando ali, tio Oxe Não, não dá pra me falar agora não, mano Então eu Depois eu converso É, eu vou ficar com o turbo Até que na arrancada ela deu uma melhorada mesmo Na arrancada deu uma melhorada E aí? Então, a velocidade tá a mesma, tá ligado? Posso testar eu agora? Pode testar, tá a mesma Mas tipo assim, na arrancada eu acho que ela tá um pouco mais rápida É, então Porque assim, se fosse velocidade final Teria que ser motor, né? Então, mas você falou que não tinha motor lá? Então, não tem motor É igual, transmissão e turbo Melhora a moto na aceleração O que que é aceleração? A variação da velocidade, né, cara? Tá, eu tô ligado Na arrancada ela tá um pouco melhor mesmo Deixa eu ver Ela tá mais rápida na arrancada mesmo O cara tá andando com a minha moto E vai acabar a gasolina, você vai ver Ele vai ter que colocar gasolina, velho Ele vai ter que botar gasolina Que eu tô Eu não tenho dinheiro na mão, velho É, qual é, qual é, qual é É verdade O negócio da arrancada aí melhorou mesmo Naquela hora que eu desci ali Já deu uma arrancada melhor E mano, eu consegui botar 180 nela, velho É, então 180 ia ser o estourando o motor, né? Mas você tem que botar Passa a chave aí Passa aqui Vamos ficar, vamos ficar com uns Uns 13 mil Que eu vou ter que botar gasolina ali agora, mano Não sei nem se vai dar pra chegar lá no posto Com essa porcaria Ah é, irmão, tranquilo Valeu aí Valeu, viu? Precisar, tamo aqui, mano Demorou, é nóis Tenta... Você só tem essa moto? Só, só, só é Se trouxer outra aqui pra nóis A gente mexe com o melhor, mano Bota motor, transmissão Mas você vai ver a bicha voando Pode crer, pode crer Mas você tá falando que é a CG, essas motos aí? Olha, a CG também não Mas assim, se for umas motos assim Mais comum, vamos dizer assim Tipo, ah, curma, que não sei o que Aí dá pra mexer de boa, velho Pode crer Essas motos modificadas, CG É pop Entendendo? É mais complicado Não, de boa, de boa Coisa eu trago aí, mano Valeu aí Tem que passar no posto ali, agora Valeu Vai lá, mano Tamo junto É, nóis Vambora, né, cara Tem que passar no posto de gasolina, velho Tá acabando demais minha gasolina Eu vou guardar minha moto O cara mexendo no louco aqui, velho Que que é, tio? Ah, o cara tá querendo comprar de novo Aquele negócio comigo Comprar de novo Comprar aquela parada que eu tinha Só que eu já passei, né? Já era, perdeu, velho Perdeu a bocada Então eu vou voltar pra garagem Então é isso aí O vídeo de hoje vai ficando por aí Espero que vocês tenham gostado Tivemos um lucro Eu ia até lá pegar mais Mas deixa na próxima aí No próximo vídeo Que hoje o servidor tá meio vazio, né? Porque eu gravei dois vídeos de sequência De segunda e de terça Aí o de quarto provavelmente Já vai tá um pouco diferenciado, demorou? Então deixa o like, compartilha Vire membro do canal Se inscreve Entra no Discord Vira Subscore Vira Dá like Dá pentagram Dá o que for aí Valeu, falou E foi, velho Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho